A sua opinião relativamente a esta proposta do Partido Socialista e com este cartão Gold para incentivar, digamos assim, a mobilidade entre Madeira e Porto Santo? Penso que de uma forma geral esta proposta é positiva, tem um intuito positivo. Se já é difícil com esta crise viver na Madeira, imaginemos então no Porto Santo. Esta proposta vem realmente incentivar o investimento, principalmente o investimento imobiliário, na ilha do Porto Santo. Agora, o problema é que esta proposta resbarra com um problema muito simples, que é a Porto Santo Line. Ou seja, é preciso ver em que contexto é que surge esta proposta. Se surge num contexto, exatamente em que há a Porto Santo Line, é querer restringir, portanto, os descontos ou os benefícios... Com a aceitação do governo. Sim, com a aceitação do governo, obviamente. Portanto, os residentes, neste caso, obrigando não só as pessoas para usufruir deste desconto a serem residentes, como a trabalharem no próprio Porto Santo. Porque mesmo que uma pessoa tenha a morada fiscal no Porto Santo, se trabalhar na Madeira já não tem acesso a este cartão de residentes. Portanto, foi uma maneira bem pensada de restringir, portanto, os descontos. Agora, vejamos lá uma coisa. Se a própria Porto Santo Line foi a primeira a colocar esta restrição, nunca vai aceitar suportar estes 50% do cartão gold que o Partido Socialista pretende aprovar. Mas não vai ser aprovado, porque a gente sabe, enquanto o PSD estiver no poder, no Grupo Sousa, ninguém toca. O problema está aí. É que no Grupo Sousa ninguém toca. E enquanto o PSD estiver no poder, as pessoas não esperem ter ligações marítimas ou um preço mais acessível ou mais justo. Isso não vai acontecer. O Governo Regional não está, neste momento, direcionado ao interessado em defender os madeirenses e os porto-santenses. Neste caso, se há interessado, sim, em defender um grupo económico que é o Grupo Sousa. E a gente tem visto... Mas, curiosamente, o operador tem dito que nos últimos anos a operação não tem dado resultados positivos. Está bem pelo contrário. Portanto, mas isto a gente não sabe bem. Por exemplo, há uma questão que se coloca. Esta questão de eles venderem agora tudo em pacotes, para onde é que entra este dinheiro? É para a Porto-Sant-Line ou é para o Grupo Sousa? É preciso ver que estes pacotes, tudo incluído que eles vendem, hotel e viagem, vai diretamente, possivelmente, tudo para o Grupo Sousa. Portanto, isto são aqui questões que temos que realmente averiguar se isso realmente é verido. que é essa informação, porque há muito artifício contabilístico que podemos fazer. E o Grupo Sousa é entendido nessa matéria. Portanto, vai votar a favor desta proposta do PS na Assembleia? Obviamente que vou votar esta proposta do PS, porque, pronto, tem um objetivo nobre, mas acaba de se ver no olhar, porque quer depender do Grupo Sousa. Quando o Grupo Sousa é o primeiro a querer restringir, portanto, este tipo de apoio, este tipo de tarifas mais baixas. Lino Abreu.